Esse daqui é o mapa mundial de Dragon Ball Spark in Zero. Cada país é o território de um Saiyajin. E hoje é o dia que todos os Saiyajins vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. É, galera, hoje é pauleira. Por isso que eu não vou enrolar e já vou roletar a nossa roleta mágica, que no caso vai escolher o personagem que vai fazer o seu ataque. Caiu nada mais, nada menos do que o nosso Goku! Na primeira já viu o Goku, galera? Coisa boa! O Goku se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Broly, Trunks do futuro, Goku Black e Goten. Mas quem vai escolher isso é a nossa flecha, que pra onde ela apontar vai ser aonde o Goku vai atacar, que caiu assim pra esquerda. E fazendo esse movimento aqui, o Goku cai de encontro com o Trunks. Então na primeira batalha já teremos Trunks do futuro versus Goku. E lembrando, galera, os personagens vão estar em seu auge. Eu vou estar jogando com o que a roleta escolhe e o Gabs vai estar jogando com o outro personagem, que no caso ele vai me ajudar no vídeo. Fala aí, Gabs. E aí, Crazão, tranquilo? Mano, eu não sei. Eu vou picar agora, depois dessa batalha, porque eu não sou tão bom, não. Sai, louco, peguei um trackzinho aqui, ó, padrão, sem transformação ainda, mas relaxa, relaxa. Ah, não tem BO, não. O meu já tá aqui no auge do extinto, mano. Ó, você já começou assim? Toma. Ah, beleza, então, mano. Vai. Nossa, mano. Ô, e se cair... Ih, eu desabilitei. Eu achei que se cair ia ser eliminado. Desabilitou, amém. Tá, mas não tem problema, não. Ah, já vou começar aqui, então. Eu vou segurar. Vamos lá, vamos ver. Você tá se transformando? Tô. Caraca, pode crer. Eu achei que ia ser poder. Beleza, vambora então, mano. Agora eu tô transformado, bora. Vambora então. Ah, legal. Toma. Beleza. Obrigado que o Goku extinto é muito rápido, mano. Mano, ele é. Beleza. Ih, agora. Toma. Ih, errou, hein. Errei? Caraca, mano. Errou. Tá, não tem problema, não. Agora a gente vai. Vamos carregar. Opa. Nossa, olha o Goku, mano. Que apelão, velho. Beleza. Agora você caiu aqui, hein. Agora você caiu aqui, hein. Aê. Aê. Toma. Ai. Toma. Ai. Caraca, agora você pegou linda, hein. Toma. Tá, você vai lá. Vamos deixar certo agora. Defendeu, hein. Nossa, você viu o instinto? Sim. Você viu? Que louco. É muito complicado, velho. Beleza, carrega. Vambora. Nossa, tive sorte de pegar um personagem melhor, né. Bora. Bufei meu personagem. Ih. Ai. Nisso eu sempre erro, você acredita, mano? Sério? Agora você toma. Eu sempre erro, mano. Nossa, agora eu tomei. Beleza. Tá, eu acho que eu igualei a vida, pelo menos. É, eu também acho, mano. Olha aí, mano. Ué, é muito louco isso daí, né. O poder dele é muito bonito, velho. Essa espadona aí, ó. Nossa. Nossa, igualou a vida. Beleza, levanta. Já vambora. Mano, eu vou me arrepender de ter feito isso, porque eu sei que eu não vou pegar, velho. Mano, se eu cair naquilo, pelo amor de Deus, né. É, eu sabia que eu não ia pegar, mano. Nossa, agora eu só tô com uma vida, cara. Complicou, hein. Beleza, carrega aí, Goku. Cara. Fora, então. Vamos. Nossa, o Goku é muito apelão, né, mano? Ele é apelão, velho. Beleza. Nossa, acho que já era, hein. Calma. Por quê? Calma. Toma. Nossa. Não. Ih, será que eu pego? Será que eu pego? Ih. Ah, o instinto em ação, mano. Agora, será que você cai nesse? Ah, caiu, moleque. Caraca, vambora, Gabs. É, já era, mano. Olha a minha vida. Acabou. Nossa senhora. Ô, que bagulho louco. Foi a primeira vez que eu lutei com o instinto, velho. Mano, o instinto é muito apelão, velho. Porque ele tem esquiva, tá ligado? É, o instinto é apelão. E bom, galera, é. Surpreendendo o total de zero pessoas, o Goku venceu a primeira, né. Não tem nem como. É muita apelação, cara. E depois dessa mega batalha, o Goku venceu a sua primeira luta. E agora, todo esse território faz parte do nosso querido Saiyajin. E vamos roletar mais uma vez. E, cara, eu quero muito cair com o Gohan, velho. Eu quero muito lutar com o Gohan, que eu gosto muito dele. Mas não vai cair o Gohan, né. Vamos ver. E caiu o Kid Tranks. Que da hora. Lutou o Tranks e agora o Kid Tranks. O Kid Tranks pode lutar contra o Gohan, Broly, Goten e Vegeta. Vamos ver o lado que ele vai atacar e caiu simplesmente pra baixo. Totalmente pra baixo. E se o Tranks vir pra baixo, ele cai de encontro com o seu pai, o Vegeta. Aí, rapaziada, teremos Vegeta versus Tranks. Agora é loucura, hein. É, filhão. Vai se preparando pra apanhar o papai. Ah, que isso, parça. Então, vambora, então, mano. Beleza. Ó, parça, não. Respeita seu pai, filho. Toma. Calma. Toma. Nossa. Você vai tomar um combo aqui. Eita. Ah, você acha que eu não ia cancelar, não, mano? Você só achou que eu não iria cancelar. Beleza. Vai. O problema é que eu não conheço os poderes do Tranks, mano. Vambora. Cara, eu também nunca vi o Tranks criança em ação. E, nossa, tá forte. Beleza. Ah, e agora eu tomei. Toma. Nossa. Ô, mas os seus ataques é muito mais forte que o meu, mano. Eu tenho esse problema, né? Também. Vamos. Nossa, como que eu vou escapar disso aqui? Ah, pegou o meu? Nossa, estrou em arena. Os caras vão embora, cara. Logo, estou em arena, fala. Olha os caras indo embora, mano. Nossa, você acabou com a arena, cara. E também acabou com a minha vida. Agora o mapa inteiro tá liberado, hein? Beleza, então. Pelo menos acabou com a minha vida aqui. Não, pelo menos não, né? Infelizmente você acabou com a minha vida, galera. Mas vambora. Toma. Nossa, coisão. Eu vou tentar igualar aqui agora. Calma. Nossa. Será que eu igualo agora? Vambora. Mas se passa, sim. Defendi. Boa. Ah, demorou. Acho que eu errei, hein? Eu também acho. Vamos ver. Será que eu peguei? Não, não pegou. Ufa, que sorte. Não, eu perdi o cão de vida. Você tá com o cão de vida. Já era. Mas explodir já era, moleque. Caraca, que reviravolta, rapaziada. Vambora, Tranks. E surpreendendo todo mundo nesse vídeo, o Tranks criança derrotou o Vegeta Blue. E agora todo esse território faz parte do Garoto Prodígio. E lembrando, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu gostei, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E é de graça. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Muitos personagens ainda não lutou e eu quero que venha um personagem novo, rapaziada. Então, por favor, que venha alguém incrível tipo o Broly. E veio nada mais, nada menos do que o Broly. Ah, não é possível, cara. Não, não é possível, não é possível. Vambora, Broly. O Broly se localiza nessa parte aqui do mapa, podendo lutar contra o Gohan, o Goku, Goten e Tranks. Só nos resta saber qual lado ele vai atacar e caiu pra direita. E se ele vir pra direita, ele cai de encontro com o Gohan. Então agora teremos, Broly, o lendário Super Saiyajin contra o Gohan, mano. Tá, galera, essa batalha aqui, ela vai ferver, porque o Broly já gritando, tá, Gabs? Aí já tá louco, tá? Nossa, mas ele é pesadão pra jogar, hein, mano? Não, ele é, eu já joguei com o Broly. Mas vambora, vambora. Beleza, então. Ai, já tá vindo pra cima. Nossa, o Broly é muito lento, né, mano? Toma, toma. Ele é muito lento, velho. Ele é muito lento, velho. Beleza. Vamos cargar meu aqui agora, né, que já te deu umas porradas. Já vai, vou vir pra cima aqui de novo, já. Pra nem saber. Ele não vai arrumar nada, mano. É, mas é estratégia, né, fazer isso aqui, ó. Caraca, velho. Toma, toma. O Broly é lento, né, mano? Toma. Ele é muito lento agora, você toma, velho. Ele é muito lento. Ah, tomei. Caraca, eu não dei um dano nele, velho. Ou, o Gohan foi o personagem. Tirando o Goku, o estito superior, o Gohan é o personagem que eu mais gostei de jogar, você acredita? Mano, ele é um personagem que dá pra jogar, mas o meu favorito é o Goku Black, velho. Não existe, mano. Aham. Ah, eu fiz merda aqui, mano. Nossa, beleza. Perdi. Vamos. Ah, mano, aqui você vai vir de garfo no dia de sopa, velho. Pior que eu já tava indo, pior que eu já tava indo. Nossa, acho que não... Não vai ter como você desviar. Toma, veio de garfo no dia de sopa, hein? Vai tomar esse ataque aqui agora. Nossa senhora. Nossa senhora. Dá dano, tá muito dano. Tá, vamos me bufar. Me bufei, hein? Vou ver aqui também. Ah, e aqui eu errei de novo. Agora aqui pra apertar, eu aperto muito rápido, mano. Só que eu esqueci de apertar o reforço. Agora você tomou, o Cresol. Tomou. Nossa. Será que o Broly vai aguentar depois disso? Eu acho que leva, hein? Eu acho que eu levo, hein? Você acha que vai levar tudo? Acho que ele aguenta um pouco ainda, hein? Vamos ver. Ih... Nossa, levou. Caraca, Gohan peludo, velho. Que isso. E depois dessa exibição de gala, o Gohan derrotou o Broly. E conquistou todo esse território. Restam apenas cinco personagens do nosso modo dominação. E desses cinco, só dois ainda não lutou. Eu quero ver se eles vão sair pra batalha ou se eles são medrosos. Vamos descobrir isso agora, galera. Roletei. E quem não lutou ainda foi o Goku Black e o Goten criança, galera. Vamos lá ver quem vai cair. Caiu no Goku, né? Oh, maravilha. Eu tava querendo muito jogar com o Goku. Agora vamos saber o lado que o Goku vai atacar e caiu pra esquerda e um pouquinho pra cima. Vamos saber o lado que o Goku vai atacar e caiu pra baixo e pra esquerda. Fazendo esse movimento. E fazendo esse movimento aqui, galera, o Goku vai de encontro com o Goku Black. Então agora teremos Goku, instinto superior. Olha isso, que coisa sensacional, rapaziada. Não, esse jogo tá muito lindo, velho. Versus o Goku Black, que também é um personagem muito apelão. Ô, Gabi. Preparado, pessoal? Você falou que esse daí é o seu favorito, hein? Então, você tem que agora, né? Tá ligado? Mostrar o porquê é o seu favorito. O complicado é que você é o instinto, né? Você tem mais barra de vida do seu. É verdade, né? Tem essa daí nesse jogo. Opa. Tá. Ô, esse é o problema, mano. Tá, será que eu saí desse combo? É, não deu pra sair, mano. É, não deu pra sair, mano. O Goku Black já. Nossa. Uma coisa que eu tenho que aprender é quando você tá tomando esses negócios de longe, é escapar, mano. Só sei escapar no PC, você acredita? Teclado e mouse? Mano, no controle eu também não sei escapar muito bem não, hein, velho. Beleza, vambora. E é isso, cadê você? Ah, eu até apertei muito antes, velho. Não vou conseguir ganhar, mano. Eu apertei muito antes. Agora você vai tomar ultimate? Será? Será que toma ultimate? Ah, tomei, eu acho, hein. Ih, tomou. Tomei? Tomei. Nossa, vai acabar com a minha vida. Pra eu virar isso daqui vai ser muito difícil, galera. Pra eu virar isso daqui. Tá bom com o Blackzão, né? É, vai ser praticamente impossível pra eu virar, mano. Tá, vai lá. Isso. Vambora. 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 Ih, ninguém acertou. Nossa, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Será que eu acerto? Ah! Ah, miserável. Vambora. Nossa, mano. Beleza? O Gokub é muito apelão nessas divididas, assim, velho. Ah, ele é, mano. Beleza. Olha como ele carrega energia, mano. Que bagulho apelão, velho. Toma. Toma o quê? Toma isso aqui, ó. Risada audaciosa. Pronto. Risada audaciosa? Toma. Agora você toma. Sai fora. Já era. Ah! Caraca, moleque. Mano, o Gokub é apelão demais, cara. Que isso? E na sua primeira batalha, o Gokub é muito apelão e conseguiu derrotar o Goku. E ele se tornou o personagem que mais tem território mundial. Então, vambora, galera. Roletei aqui mais uma vez a nossa roleta mágica. Tem só quatro personagens e agora é hora de vir o Goten, galera. Eu quero ver muito o Goten lutando. E veio... Ah, o Kid Trunks, mano. Também veio uma criança. Vamos ver o lado que o Kid Trunks vai atacar e caiu pra cima e direita. Indo pra cima e pra direita, o Trunks vai de encontro com o Gohan. Simplesmente teremos Kid Trunks... Simplesmente teremos Kid Trunks versus Gohan. Eu queria saber porque o Gohan sempre começa ajoelhado. É já aceitando a derrota, Gabs? Não, parça. É fazendo uma oração pra você ganhar, quem sabe, entendeu? Pra dar uma batalha justa, pelo menos. Entendi, mano. A gente vai tomar... Chega tomando aqui, ó. Mano, então, é isso que eu queria saber escapar, véi. Desse negócio. Não tem problema, não. Vai vir de garfo no dia de sopa? Errou! Explodiu a arena! Errou! Explodiu a arena! Caraca, mano. Eu não queria ter explodido a arena, véi. Mas beleza, não tem problema, não. O Kid Trunks expulsando os convidados que estavam assistindo a nossa batalha, mano. Nossa, mano. Eu tenho que saber escapar disso daqui, véi. Sai. Ah, eu apertei pra defender, mano. Eu já vou ser derrotado, eu acho. Porque o Trunks tem pouca vida, né? É, ele tem pouca vida, mas se não for o Ultimate, então você sobreviveu ainda, mano. Beleza, não tem B.O. não, mano. E aí, vai fazer o quê, coisão? Eu? Não sei. Toma o Kamehameha, morreu. Cara, eu nem vi o Kamehameha vindo porque eu tava com os negócios na minha frente, você acredita? Bom, aí o problema já não é meu, né? Gohan, Supremo, venceu. É isso, justo. E o Gohan não teve piedade do Trunks e derrotou o seu pupilo. E superou o Goku Black e se tornou o personagem que mais tem território mundial. Vambora, galera. Essa vai ser a penúltima batalha do vídeo. E o Goten tem que vir, porque se ele não vir, eu vou falar que ele é bunda mole. E só porque eu pedi vai vir ele? Ah, veio. Veio o Goten. Maravilhoso. Bom, se vir pro lado direito é Gohan e se for pra cima é Goku Black. Vamos ver o lado que o Goten vai atacar e ele vai lutar contra o... Tá, tá direita. Gohan. Até porque se ele vir pra baixo e pra direita, ele pega o território do Gohan. Então agora teremos Goten na sua primeira batalha. Simplesmente contra o Gohan Grand Saiyaman. Cara, que absurdo, velho. Olha essa dancinha. O que você acha da dancinha do Grand Saiyaman, Gavis? Cara, eu acho meio o vibe Forças Gnu, tá ligado? Mas é inspirado nisso, você não sabia? Não. É, é inspirado nas Forças Gnu, porque o Gohan sempre gostou da apresentação das Forças Gnu. Beleza. Ô, o Goten é bom, tá? Ah, eu já comecei apanhando aqui, velho. Tá, o Goten é bom, mano. Caraca, o Goten é muito bom, velho. Vamos ver o que que é isso. Beleza, não bufei. Vamos parar de perder tempo aqui, então? Calma aí. O que você tá fazendo? Pronto. Tirou o traje? Sim. Por que? Porque eu tenho uns poderes mais interessantes aqui. É sério? Eu não sabia disso não, mano. Tá, escapa disso. Beleza, carrega. Vambora. Tipo isso aqui, Crazy. Ah, Super Saiyajin 2? Vambora, então, mano. Vambora. Vambora, então. Vambora. Eu desvio, tá? Eu desvio. Você desvia? Eu desvio. Aqueima a roupa? Aqueima a roupa? Ai! Que isso? O Tricks, cara! Pegou? Ele tá preso, mano. Tá, tirou muita vida, tá? Caraca, Gabi, você viu isso aqui? Sensacional, irmão. Mano, o ultimate dele é muito bonito, tá? O trem chega pra ajudar ali na hora. Toma. Calma. Aê. Mano, ô. Eu acho que vai dar pra dar, hein, mano? Agora você toma. Ai, desviei esse pá, hein? Eu acho que não, mano. Eu acho que sim, hein? Tava muito na frente, velho. Ih, acertei. Ah! É que eu tinha apertado o botão pra teleportar bem na hora. Nossa! É ultimate, né? Que isso? Vamos. Tá, tô vendo você ali. E aí, Gabis? E aí, mano? Rapaz? Toma. Ai. Ganhei. Perdi. Caraca, moleque. Essa batalha foi um monstro, hein, mano? Cara, foi muito da hora o ultimate do Goten, mano. O Goten é muito rápido. Que absurdo, velho. Na sua primeira batalha, o Goten surpreendeu todo mundo. Derrotou seu irmão mais velho e todo esse território faz parte dele. Então agora teremos a final. Goku Black versus Goten. Quem vocês acham que vai vencer, galera? Comenta aí que eu vou estar deixando um coraçãozinho em todos os comentários do vídeo. Vambora, hein, Gabis? Vambora, hein? Ah, o Goku Black não tem segredo. Tá ligado, né? Nossa, ele é pelando, né? Goku Black não tem segredo, filho. Ô, o Goku Black é apelando demais, mano. É o personagem que eu mais jogo aqui, mano. Demorou. Tem problema não, mano. Tem problema não, mano. Sentido selvagem. Então chega aí. Beleza. Calma. Eita, agora que eu tomei, tá? Toma. Será que ele tomou o Kamehameha também? Tomei, tomei. Tomou? Tá, perdi muita vida. Tá, não tem problema não, mano. Ih! Ah, não tem problema não? Não, problema tem, cara. Aí, agora... Pronto, e aí? É o teletransporte, né? É o teletransporte, pô. Tá aqui, toma. Ui, desviou. Eu desviei, mano. Nossa, a sua sorte é que eu tava muito ligeiro, velho. Muito ligeiro. A minha sorte não, né? A sua sorte. Ai. Tá, aqui tem que apertar muito rápido. Nossa, não consegui, mano. Eu sempre erro primeiro, você acredita? Sério? Aham. Ai, tomei. Nossa, tomei de graça essa. Beleza. Mano, eu vi que você tava carregando, eu falei, vou soltar, né? Vambora. Olha aqui, mano. Tá tropiço pra mim perder essa, hein, velho. Você acha? Sim. Vamos. Vambora. Nossa. Nossa. Se eu tomar, eu perco, viu? É, Goten? Goten neles? Vambora, Goten. Vambora, Goten. Vambora. É, Goten neles? Vai pegar, hein? Será que não leva? Nossa. É, eu tenho muita pouca vida. Demorou, então. Tá, tem que tomar cuidado agora. Toma cuidado. Tomou. Ah, moleque. Caraca, o Goten é muito apelão, mano. Que absurdo foi esse, cara. Mano, gostei de jogar com o Goten, tá? Não vou mentir, não. Que maravilhoso, velho. Surpreendendo todo mundo, galera. Goten saiu na penúltima batalha, derrotou o Goku Black e se tornou o grande campeão do nosso modo dominação. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. E se não for inscrito, se inscreve-se no canal, comentem mais coisas que eu tô fazendo nesse jogo, que eu ainda tô aprendendo a jogar. Mas é um jogo muito massa, né? Dragon Ball não tem erro. Então, até o próximo vídeo. É nóis.